Vai decorrer nos dias 1, 2 e 3 de junho mais uma edição do Encontro do Mundo Rural. O programa foi apresentado na manhã de quinta-feira, 24 de maio, na quinta de São Lourenço, palco da festa. Filipe Menezes, vereador com o Pelouro, adiantou aos jornalistas que este evento é uma aposta clara no sector primário da Ilha do Faial. Com este evento pretende-se promover o sector primário e reforçar a importância que a agricultura tem na economia do Faial. Neste ano, consente também aos agricultores a oportunidade de divulgarem o trabalho envolvido no Mundo do Ano e apresentarem esse mesmo trabalho a toda a população. Desta forma, serão promovidos concursos de vinhos, puros e cruzados, facas de leite, de carne, programa grande, contando já com a inscrição de muitos animais. Ao nível dos cultos, contamos já com a inscrição de mais de 20 animais que irão apresentar-se de concursos e clínicos. Este ano existirá como novidade deste setor o leilão de Icoí. Nos três dias do Encontro do Mundo Rural, estará em exibição o projeto de reconversão física e conceptual do mercado municipal, que para além da valorização do património agroalimentar local e regional, faz um acolhimento de novas valências nos sectores empresariais existentes e emergentes, que se interajudam na revitalização e dinamização do espaço dos produtos e serviços alipestados. O Encontro do Mundo Rural, para além da presença de Cidadão Ámica, grupos folclóricos, grupos cantares, grupo rural e conceitos, contamos este ano com a animação da Banda Internacional Compto Tonco, em parceria com o Festival Maravilha, que decolve o fim de semana depois, e com o clube brasileiro Lucas Mateus, que no dia 2 de julho. E com o clube brasileiro Lucas Mateus, que no dia 2 de julho,